Fala galera, eu sou o Tom Brito e hoje eu vou ensinar você como instalar uma bomba de máquina de lavar em uma caixa d'água, em um tanque de cimento mesmo, para a criação de peixes, tá? Sem precisar fazer furos na caixa d'água, sem precisar transformar sua bomba em uma bomba submersa. De uma forma bem simples e bem prática, você vai gastar muito pouco. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e bora para o vídeo! Bom pessoal, então eu tenho que colocar o cano aqui e aqui, mas não dá a medida, não dá nesse nem nesse. Então eu vou ter que fazer uma bolsa, vou mostrar para vocês aqui como eu faço. Pode estar utilizando o fogão de casa, uma fogueira se for o caso, ou até mesmo um isqueiro. É o que eu vou fazer aqui agora. A gente tem que estar girando o cano. Não pode deixar o fogo em um ponto só, senão vai queimar o cano, vai derreter. É só para você esquentar. Agora é só procurando aqui. Já encaixou. Então deixa esfriar um pouquinho, tira e a peça já está moldada para essa mesma bitoca. E é rápido, viu? Para esfriar, não obstante, ele já começa a enrijecer novamente. Então já pode... Pronto. Aqui a gente já tem um cano com uma bolsa, na medida necessária para a nossa bombinha aqui. Encaixa perfeitamente. Agora eu vou fazer para o outro lado e volto lá agora para a montagem. As medidas não são importantes, tá? Porque a medida vai depender do tamanho da sua caixa d'água ou do seu tanque. Aqui eu estou fazendo só para demonstração e vou utilizar um garrafão de água. Um garrafão de água mineral. De qualquer forma, os materiais são quatro curvas. É melhor do que o joelho, porque o joelho vai trazer mais atrito para a água. Então dificulta a passagem d'água pela bomba. Então quatro curvas. Um cano aqui com cinco centímetros e meio, que é para fazer apenas uma adaptação. Então essa bolsa aqui é uma daquelas bolsas que eu fiz para pegar na bomba, certo? Um outro cano. Aqui com nove centímetros e meio. Não precisa de bolsa, é isso? Outro cano. Com 42 centímetros. Também não precisa de bolsa. Um cano com 31 centímetros e meio. Esse também que pegou uma bolsa. Ele vai ser utilizado aqui, certo? E outro cano que não precisa ter essa curva. Porque esse aqui é um cano que eu estou reaproveitando. Então já tinha ele aqui, eu não ia comprar outro. Mas ele pode ser um cano reto, tá? Esse aqui tem 62 centímetros. Pode ser reto, não precisa de bolsa. Tá bom? Então vamos à montagem. A bomba vai ficar nessa posição. A água vai entrar por aqui e vai sair aqui nesse cano lateral, certo? Esse caninho aqui vai pegar na parte de cima. Eu não vou utilizar cola aqui. Como eu falei, eu estou fazendo aqui só uma demonstração. Depois eu vou desmontar esse sistema aqui, tá bom? Esse caninho aqui de aproximadamente 10 centímetros. Vai ser para unir aqui, ó. Duas. Duas curvas vão ficar nessa parte aqui, tá bom? E aqui o outro cano liso. Que é onde vai puxar a água do botijão de água. E agora a parte da saída. Bem simples também. Ele vai entrar aqui. Então a gente vai só fazer uma... Usar isso aqui como adaptação. Porque aqui ele fica com folga. Certo? Aqui, ó. Vai ser a saída da água. E aqui vai pegar esse cano. E essa curvazinha aqui só para... Para a água correr melhor. Ó. Então você vai fazer um sistema fixo. Então é interessante que coloque cola em todas essas junções. Então tá vendo aí? Simples aqui. Vou fazer aqui a parte elétrica. Que basta colocar polo positivo e negativo 220 volts mesmo. Direto aqui. E a gente já volta para fazer o teste. Pronto, pessoal. Vamos ligar a bomba agora. E você já vê, ó. Olha a quantidade de água que essa bombinha é capaz de jogar. Olha só a velocidade que ele seca o botijão. De 20 litros. Ok? Essa é uma bomba bem barata. Muito fácil de fazer esse sistema aqui. Não precisa furar. Olha, em alguns segundos já está esvaziando por completo. E aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo. Deixa eu explicar só uma coisinha aqui para vocês. Para poder funcionar, essa parte aqui do sistema precisa estar cheia de água. Tá bom? Então até esse nível. Por isso que esse cano aqui, ele tem que estar mais alto do que esse. Porque se ele ficar mais baixo, a água vai sair. Provavelmente vai entrar ar nessa parte aqui do sistema. Tá ok? Então a gente precisa encher esse cano de água. Porque essa bombinha, ela não suga. Ela não suga a água. Ela apenas empurra. Ela apenas movimenta a água. Então se não tiver água, ela não vai puxar. Certo? Agora isso é apenas da primeira vez que vai ligar. Depois, se faltar energia ou se você desligar a bomba, o sistema continua cheio de água. Quando você ligar de novo, ela já vai funcionar de novo. Tá bom? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.